Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do movimento de libertação dos sem terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Esta mulher usou um pedaço de viga de cimento para quebrar os terminais de computador que encontrou pela frente. Bruno Maranhão é o principal nome do MLST. Ele é de uma família de usineiros de Pernambuco e militante histórico do PT. Em 85, foi candidato a prefeito do Recife com o apoio do então dirigente partidário Luiz Inácio Lula da Silva.